E aí, mano, tá vendo? Sempre tem aquele amigo que mente, né, mano? Aquele amigo que é abusada. É, Bia, você tá ligado que tem várias abusadas que mentem, né, mano? Daí fazendo a mensagem... www.baladag4.com.br O homem fica maneiro. Tipo, mente e abusada? Não, né, não. Abusada, mente. Abusada. Abusada, mente. Ela vem batendo. Ela vem que caro. Ela vem temendo. Ela vem batendo. Ela vem que caro. Ela vem temendo.